Bom gente, agora é o momento que eu vou apresentar a Alice para os meus cães. Eu gostaria de filmar para a gente poder compartilhar esse momento com vocês. A Alice está aqui escondidinha, se está um pouquinho frio, os meus cães estão lá. Mandei eles ficarem lá no fundo. Filma lá via para eu dizer. Eu vou chamar eles. Spike, vem aqui. Calma, tem que ter cuidado. Olha isso. Calma, você tem que ter educação. Senta. Senta, fica. Fica. Fica aí. Ó. Senta. Fica. 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 Mas eles não conseguem, não tem noção da força dele, eles não tem noção que eles estão sendo brutos né, então a gente tem que controlar isso daí, o Spike ele é doidão né, ele chega e gosta de pular, não tá nem aí né Spike, senta, ó, fica, o Zap já é mais delicado. Calma, Zap, calma, 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 Zaminha, 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 olha aqui Zaminha, calma, calma, você tá muito delicado, vamos ali no fundo pra ficar em cima. Como os Spike, os Apis já estão acostumados a conviver com outros animais, é muito mais fácil, né, pra eles lidarem com um novo membro na família, geralmente quem tem um animal só de estimação, aí acrescentam outro animalzinho ou um novo membro assim, um filhinho, aí eles acabam sofrendo um pouquinho né, mas esses daqui já estão bem acostumados, vamos subir aí. e aí olha, essezinho, vem aqui que eu não faço aqui, olha aqui Zaminha, olha aqui Zaminha, agora que o Zap, você ligou que tem um bebê aqui. 1, 2, 3. Lieta, despondidado, despondidado, despondidado. Despondidado. Despondidado, despondidado. O que eu tô fazendo? Lieta, despondidado, despondidado. Obrigado. Bom, antes da gente fazer esse vídeo, eu perguntei pra pediatra se isso não ia fazer mal pra Alice, né? E o conselho que ela me deu foi assim, falou assim, a Alice já foi feita pra família de vocês, então não esquentem a cabeça com isso. Seus animais são saudáveis, então é isso, né? Segui o conselho e matei a vontade. Dá um linguinho, tá dormindo. Não vai mudar em nada, viu? Vocês vão ganhar a atenção do mesmo jeito. Tá bom? Ninezinha, Ninezinha vai ganhar a atenção. Spike? Você também, Spike vai ganhar. Zapi, Zapi. Você também vai ganhar a atenção. Da minha, da minha. Tá, desce. Seis, dois. Tchau!